A CIDADE NO BRASIL Vocês viram aí a história do cavalinho? Triste, né? Mais triste é saber que até hoje se existe, né? A maldade e a crueldade com os animais. Já pensou você ficar trancado sem poder ver a luz do sol? Uma vida inteira. Quantos não morreram lá dentro, né? Tudo pra saciar a ambição desenfreada do ser humano. E depois a gente reclama de tudo que é catástrofe que acontece no mundo, né? Coisa que lá atrás muitos viveram. A gente ainda não viveu isso aqui, ó. A nossa geração aqui ainda não viveu, não. Mas vamos viver. Vamos presenciar. Muita coisa a gente vai presenciar. Não somos melhores do que as outras civilizações que passaram. Pelo contrário. Pelo contrário. Vem um cachorro esfaqueado. Tem gente ruim. Cada dia que passa, mais eu tenho a certeza que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi aquela ONG. Tanto os jumentinhos que eu tirei desse tipo de exploração não é brincadeira. São inúmeros, 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 inúmeros jumentinhos que eu tirei desse mesmo tipo de sofrimento. Eu tenho muito orgulho disso. E agradeço a cada um que ajudou. Com seus cinco reais, dois, dez, vinte, trinta. Agradeço. Agradeço muito, muito de todo o meu coração a quem ajudou. Agradeço muito. Eu não sou uma pessoa que fica aqui postando resgate de animal um atrás do outro e falando Oh, faz um pix. Não. O que é que eu faço? Promoção, lenda insensitiva e santuário do amor. E é assim que eu estou mantendo a minha ONG. Eu não tenho nenhum doador milionário. Ninguém, ninguém, ninguém. Diz assim, oh Lene, todo mês eu vou te fazer uma doação. Não, eu luto sozinha. Meu trabalho não é pra me luxar e tá comprando roupa de grife, bolsa de grife, não. É pra me manter lá, manter uma ONG, manter funcionário, não é brincadeira. Entendeu? E cada dia que passa, que eu vou conhecendo mais o ser humano, mais eu vou amando os animais. Mais eu vou tendo certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Foi aguentar tudo que eu aguento em prol deles. Eu vou falar sobre a Marília Mendonça, a mãe dela e o irmão dela. Foi uma postagem que fez. O Léo Dias fez essa publicação e eu tava acompanhando lá os comentários das pessoas. Eu vou falar uma coisa relacionada a isso pra vocês. Daqui a pouco vocês podem mandar, viu? O nome, data de nascimento e uma pergunta só. Mas sem vitimismo, tá? Porque eu sei quando a pessoa tá sofrendo, eu sei quando a pessoa é dramática, eu sei quando a pessoa é vitimista também. Sei tudinho. A escrita mostra a energia da pessoa. Muito, muito, muito. Foi igual um atendimento que eu fiz, se eu não me engano, mês passado, eu acho. Eu tava fazendo, a pessoa deu preferência a áudio, né? Porque tem na minha consulta, eu falo, ó, você prefere sua consulta por áudio? E vou explicando. E essa pessoa deu preferência por áudio. Se eu não me engano, foi o mês passado. E falando, falando, tava normal. Até quando ela entrou no assunto da enteada dela. Na hora que ela me mandou o áudio, eu senti a desconexão da energia boa com a energia turva e o ódio. Junto. E ela não falou agressivamente. Mas eu sei, eu conheço a energia. Eu só dou uma de boba. Tem pessoa que chega perto de mim, eu dou uma de otário. Aí ela disse assim, Eu amo meu filho, meu filho é tudo pra mim, meu filho é um príncipe, é isso e aquilo. E foi aquele elogio todo, né? E meu marido falou super bem do marido dela. Aí depois ela falou assim, só que tem um problema. Eu falei, é ligado o seu campo familiar, né? Ela, sim. A filha do meu marido, a minha enteada, falei, o nome dela é a data de nascimento dela, ela mandou. Ela é isso, ela é aquilo. Escrachou a menina. Escrachou. Aí perguntou se a mãe da menina queria o cara. Eu falei, primeiro, A mãe dela, ex-mulher do seu marido, não faz questão do seu marido. Pelo contrário. Ela tá vivendo a vida dela e tá bem apaixonada. Sabe por que que você odeia a sua enteada? Aí soltei o áudio. Sabe por que que você odeia a sua enteada? Aí ela mandou de volta. Porque tem pessoa Que não, Ela não ouve pra aprender. Ela já ouve pra rebater. Aí eu falei, Sabe por que que você odeia a sua enteada? Eu não odeio a minha enteada. Eu falei, você odeia a sua enteada, que eu sei. Porque você é uma mulher insegura. Mas você sabia, ao se casar com ele, Que ele já tinha um pacotinho. Ou ele te enganou e a menina brotou do nada. Ela, não, eu já tinha consciência já. Eu falei, tá reclamando do quê? Sabe por que que você age dessa forma? Porque você é insegura. Você não olha pra sua enteada Como sua enteada. Você olha pra ela, você vê a mãe dela. Por isso que você odeia. Na verdade, você não odeia a criança. Você odeia a mãe dela E a tua insegurança desenhou Na menina, a mãe dela. Simples assim. Aí ela foi rebatendo, até que no final ela não aguenta. Eu falei, realmente, eu odeio ela. Se eu pudesse, ela não vinha na minha casa. Falei, e se fosse o contrário? Se fosse o seu marido vendo o seu ex-marido no seu filho? E falasse isso? Como que você se sentiria? Eu largaria ele na hora. A resposta dela. Falei, e você já disse isso pra ele? Que você odeia a filha dele? Experimenta. Pra tu ver se tu não fica solteira. Querendo ou não, é filha dele. Então, para de projetar na criança que não pediu pra nascer. No meio desse desembestos de casamento. Que felicidade é casar e botar fim no mundo. Tem algo a mais do que isso lá na frente, né? Aí, quando foi... Acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano. Na quarta ou foi na terça-feira? Na promoção dos áudios, como eu disse que eu faço Lene Santuário do Amor, pra manter o nosso santuário lá, ela pagou por seis áudios. Ela, Lene, eu descaracterizei... Eu fiz exatamente o que você mandou. Eu descaracterizei a menina na forma que realmente eu vi ela. Hoje eu posso confessar pra você que na hora eu fiquei com vontade de te matar. Foi isso que ela disse. De tanto ódio que eu fiquei de ti. Mas eu descaracterizei, eu fiz isso. Eu não consigo mais odiar a menina, porque eu olho pra menina e eu vejo a filha do meu marido. Eu não vejo ameaça e nem a mãe dela. Ela aprendeu, né? Ela, sim. Ela, Lene... É sério, eu te odiei tanto que eu fazia essa sensitiva do capiroto. Me xingou de tudo que é nome, ela disse, quando finalizou a consulta. Aí depois ela falou assim... Foi raciocinando, raciocinando. Falei, não, eu vou fazer isso, cara. Mas eu vou olhar pra menina como filha dele. E vou me colocar na dor, se fosse ele, eu não querendo... Ele não querendo o meu filho em casa. E aí ela aprendeu. Ela falou, eu não consigo mais sentir ódio. Não consigo. Eu olho pra ela, eu sinto pena do ódio que um dia eu senti por alguém que nunca me fez mal. Por alguém que nunca pediu pra vir nesse mundo. E é assim que se aprende. É assim que se aprende. Entendeu? Tem muita mulher que odeia a criança porque visualiza a mãe da criança e não a criança. E no caso... No caso... A maioria é realmente a mulher. O homem, ele tem mais facilidade em aceitar... Presta atenção se eu tô errada. O homem, ele tem mais facilidade de aceitar a mulher com o filho de outro homem... Do que nós, mulher, aceitar o homem com o filho com outra mulher. Quem não admite isso é porque o ego tá aqui, ó. Mas se olhar na real, é sim. É sim. Tem homem que é capaz de registrar... O filho da mulher com outro homem. Mas mulher não tem capacidade, porque não tem coragem. Entendeu? Então, assim... Todas as minhas consultas... Quando a pessoa vem... Eu não passo a mão na cabeça. Eu não dou previsão pra agradar o coração da pessoa. Onde eu tiver que falar, eu vou falar. E o que eu ver, eu vou falar. E acabou. É assim. É assim que funciona. Entendeu? Eu vi que tem uma mulher que mandou aqui... O que significa o encontrão? O que significa o encontrão? Tudo que você imaginar de bom. Quebra de crença limitante. Verdades escondidas. Cura. Tremulação. Porque tem muita gente que... Mas o que é tremulação? Tremulação é algo que vem de mim, que veio de lá. Eu fui ensinada. A minha tremulação não é coisa do YouTube, que eu pego lá e vou aplicar em você. É algo que eu fui levada e ensinada. E fui levada novamente pelos seres lá. Potência, inteligência e tecnologia. E foi aplicado pra mim uma técnica deles que eu vou aplicar agora no encontrão. Que é surpresa pra quem tá chegando. E eu vou aplicar nessas pessoas. Será um dos melhores encontrão. Acredito até eu mesma que da minha própria vida. Eu chego até a me emocionar. Porque eu sei do que vai ser aplicado. Eu sei que as emoções vão brotar. O que tá de podre. Câncer se dissolvendo. Sabia que o câncer se dissolve? Qualquer parte do corpo da pessoa. Entre outras coisas. Do nada. Que graça tem passar na rua dos outros com o som dessa altura. É mentalidade. O humano não evolui. Desevolui mesmo. É complicado. Muito difícil. Então assim. São técnicas que mudarão vidas. Dona Noêmia. Não. Dona Norma. É uma senhorinha. Que ela foi no meu primeiro encontrão. No meu segundo encontrão. No terceiro. E ela agora tá vindo no quarto. Segundo os médicos. Ela tinha que operar do câncer. Eu falei. Você não vai operar. E eu lembro que quando ela veio no nosso encontrão. A primeira vez. Ela tava pálida. Ela já saiu com outra afeição. Foi no segundo. Eita. Peraí. Cabelo dela tava caindo. Parou de cair. Ela vinha com a coisinha assim no cabelo. Agora tá vindo sem nada no cabelo. Aí você não vai. Esperar. Você vai ficar curada. Eu confio nos ensinamentos que são me dados. Minhas técnicas de cura. Eu confio. Eu não aprendi com a mão humana. Eu aprendi com a mão de quem é muito evoluído. Muito evoluído. Então. O encontrão é isso. É você acordar de coisas que você. Nossa. Nunca parei pra pensar dessa forma. E é mesmo. E os implantes só caindo. Caindo. É um atrás do outro. Caindo. Implantes que rebentam com a sua vida. Entre outras coisas. O encontrão será aqui em Sorocaba. Será dia 22, dia 23. Já me mostraram o meu espaço. Como que vai ser. O espaço que eu vou construir. Assim como eu construí a minha ONG. Eu vou construir o meu espaço. Pra me receber pessoas. Eu ouvi deles. Que eu tenho até 81 anos. Pra fazer muita coisa. Muita coisa aqui. O real significado da minha missão. Começou nesse encontrão. Vai ser. Tudo de bom. Tenho certeza. Tem uma senhorinha. Que eu atendi ontem. Eu esqueci. Eu não consegui gravar o nome dela. Gente. Eu acredito ainda no amor. Entre pessoas. No amor entre marido e mulher. Ontem eu atendi uma senhora. Ela é casada há muitos anos. Ela é do Rio de Janeiro. Inclusive. Júnior. Eu vi que você está aqui na live. Júnior. Você tem tanta amizade. A influência. Vamos fazer um encontrão aí. Para as pessoas do Rio de Janeiro. Eu sinto que tem pessoas no Rio de Janeiro. Me chamando e precisando. Queria muito. E eu sei que você consegue. Me ajudar com isso aí. E eu atendi ela. E nós conversando. Ela falou assim. Lene. Eu sou casada há muitos anos. A família do meu marido. Me rejeitou a vida inteira. Eles não queriam saber de mim. Mas a minha luta. Não foi para me. Brigar. Com o ego da família dele. E provar. Ele fica comigo. Não. Sempre foi amor. Em 2004. Meu marido teve um acidente. Que hoje. Meu marido. Só tem um lado do cérebro. Ele não tem o outro. Se eu fosse uma pessoa vingativa. Eu iria entregar ele. Da forma que ele se encontra hoje. E me mostrou ele. Há 20 anos. Ele é acamado. E. Ela nunca o deixou. E ela. Olha aqui Lene. O meu amor. Uma das cenas mais lindas da minha vida. Ele levantou a mãozinha dele. E falou assim. Oi Lene. Ela. Esse aqui Lene. É o meu amor. As pessoas olham para mim. Mulher. Depois que tu. Que esse homem ficou desse jeito. Tu está tão velha. Tão acabada. Ela. Não estou velha. E nem acabada. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Meu marido ficou um ano e tantos dias no hospital. E todo dia eu ouvia dos médicos. Vamos fazer um teste que eu acho que já morreu. Que seria morte cerebral. E ele lá vivo. 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 E ela trouxe ele para casa. Todos os dias ela dormiu no hospital com ele. Durante esse um ano e pouco. E eu perguntei. Mas por que que você ficou com ele dessa forma? Sabe o que que ela diz? Porque ele me honrou. Porque quando a gente se casou. A gente se casou por amor. Ele me honrou. Ele me respeitou. Ele não me traiu. Ele esteve comigo. E por que que agora eu deixaria ele? E ela. Eu sou feliz com ele. Eu assisto com ele. A gente interage. Ele é a minha vida. Ele é o meu amor. Primeira vez na minha vida. Porque eu vou te falar. Quando eu escuto essa palavra. Amor. Amor. Eu não sei por que. Desde quando eu tenho 11 anos de idade. Quando eu escuto essa frase. Na maioria eu acerto que é falso. E termino em traição. E dela. Quando ela falou. Ela não se referiu a ele com o nome. Mas sim amor. Quando ela falou amor pela primeira vez. Eu senti no meu coração a grande verdade. Eu não senti aquilo falso. Eu não senti. Então assim. Muitos e muitos anos de casado. E no dia que ele deixou. De ser aquele marido. Que saia para trabalhar. E trazer o alimento para ela. A roupa dela. Ela não o deixou. Ela não o deixou. Então assim. Isso para mim. É amor. Isso para mim é amor. Não é esse amor de rede social. Que faz testaços. Incríveis. Principalmente do lado dos famosos. Testar. Nossa. É o mais lindo que o outro. Três meses depois. Nossa. Nosso casamento. Teve tudo para estar certo. Deus se transformou. Numa linda amizade. Num texto. É uma linda amizade. Por fora está a guerra do capiroto. Isso que é a verdade. Então assim. Amor que me inspira. É o amor dessa senhora. Amor de rede social. Vou ser bem sincera. Bem sincera com vocês. Cada um com sua opinião. E eu tenho a minha. Eu. Não me inspiro em casal. Nenhum. De rede social. Porque eu sou casada. E eu sei a realidade de um casamento. Tem dias que você. Está toda feliz com aquela pessoa. Tem dia que você tem. Os seus contras. Que você. Não quer nem falar com a pessoa. E é real. Por isso que eu falo. Casal de rede social. Não me inspira. Aquelas fotos. Toda hora. Meu amor. Meu amor. É mentira. É mentira. Eles brigam igual eu. Você. E qualquer um outro casal. E é assim. Inclusive entrando nesse tema. É uma confusão gigantesca. Vindo aí. No meio da música. Vai parar tudo em delegacia. Vai ser. Confusão daquelas. Daquelas. E muita gente assim. Hã? Ele bate? Mulher sim. Ele bate. O fato dele ser famoso. E ser conhecido. Não altera o fato dele ser humano. Porque é humano. Tem seus erros e acertos. Igual eu, você e qualquer um. Mas todo mundo vai se jogar. Meu Deus. Esse cara. É. Batia. Batia. Vai terminar tudo em delegacia. E a carreira dele vai. Do escalão de cima. Abaixo. Depois vocês vão dizer. Você vai ver. É verdade. Tem dia que a gente quer chutar o balde. Tem dia que, ó. Tem dia que você quer o quê? Você quer ficar num canto isolado. Sem ver seu marido. Sem querer ver seus filhos. E ficar no seu canto. Tem dia que seu marido fala uma coisinha desse tamanho. Você já tá vendo desse tamanho. Tipo, pra lá. Sai de perto de mim. No mundo dos famosos também é assim, meu amor. É. Senão não teria separação. Todo famoso casaria. E viveria pro resto da vida. Zilu e Zezé são um grande exemplo disso, né? Separou porque não era perfeito. Não é? Quem olhava pro Zezé e dizia que o Zezé teria coragem de fazer o que ele fez com a Zilu. Porque ele fez sim. Não adianta negar que ele fez sim. Quem olharia? A Zilu fez o quê com ele? Batalhou junto com ele, né? Porque se ele é alguém hoje, ele agradece ela também. Ou então, né? Agradece outros alecrim dourado. Menos ela. Né? Porque ela batalhou junto com ele sim. Enquanto ele tava correndo atrás, quem tava botando sustento dentro de casa... E o próprio filme conta isso, né? Porque pra mim o filme só contou isso. Tem muito mais. Quem tava lá na luta, vendendo as coisas pra botar alimento dentro de casa... Zilu. Zilu. Não foi a atual dele, não. Foi a Zilu. Obrigação. Ele não tinha de viver com a Zilu pro resto da vida sem amor. Não tinha, realmente. Mas ele tinha uma obrigação. Respeitá-la. Honrar a mulher que ela foi na vida dele. No dia que ele se engraçou... Porque pelo que ela falou uma vez, a Graciele que eu vi... Ela falou que ele se apaixonou por ela pela humildade... Porque ela lavava a roupa. E a Zilu... Que saia vendendo de porta em porta. Que humildade. Hã? Mas não falo isso pra vocês enxingar o Zezé e nem xingar a Graciele. A escolha é dos dois. A lei do retorno é dos dois. E não é tu e nem eu que vai aplicar. Tô dando um exemplo. Entendeu? Tô dando um exemplo. Então assim, se ele se apaixonou por isso... Imagina a Zilu. Então era pra ele viver com a Zilu pro resto da vida? Porra, só porque a pessoa lavava a roupa e estendia? Querido, tu me ama também? Porque eu lavo roupa e estendo. Aliás, não é eu na máquina. A máquina de lavar roupa. Lavei muita roupa na mão. Porque na casa da minha mãe não tinha máquina de lavar roupa, não. Lavava a roupa da minha filha, a minha... Tudo na mão. E puxava a água do poço ainda. É. Mas o querido não me conheceu nessa época, não. Então não foi assim, não. Que ele se apaixonou. Ele se apaixonou. Acho que ele me viu carregando caixa de banana igual o homem aqui no mercado que eu trabalhava. Entendeu? Então assim... Viver com alguém não é obrigatório. Mas respeitar, sim. Respeitar. Porque a dor que a gente causa nos outros... É muito grande. É muito grande. Eu tiro o chapéu. A Zilu, sim, é uma verdadeira guerreira. Porque eu já vi mulher falando que a Graciela era guerreira demais. Por aguentar tanto comentário. Ah, me poupa disso, né? Guerreira é a Zilu. Que lutou, 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 lutou. E o que que aconteceu? Então assim... O que ele deveria ter feito? Poxa... A gente lutou junto. Poxa... A nossa luta foi incrível. Mas... Zilu, eu não consigo mais ser fiel. Eu tenho interesse... Por uma determinada mulher ou por outras mulheres. Porque com certeza ele... Ela sossega. Tá bom. Também te amo. Daqui a pouco eu me faço uma previsão pra você. Então assim... O que que acontece? Eles chegaram... Chegasse pra eles... Ó... Vamos sair limpos um da vida do outro. Ela saiu limpa da vida dele. A Zilu. Porque o honrou... Até o último dia... Deles dois juntos. Já ele não. Ele não pode bater no peito e falar que honrou ela. Há uma diferença, né? Então assim... Tem toda uma diferença. A mulher que amou o cara de verdade... Mesmo ele já não sendo mais o marido no qual ela se casou... Que segurava na mão dela e ajudava ela a atravessar a rua. Eu ando mais um Murilo... Se você me ver mais um Murilo em qualquer canto... Você sempre vai ver nós caminhando de mão dadas. Isso não é de agora. Desde quando a gente se conheceu... Que o Murilo só anda segurando na minha mão. Entendeu? Então assim... Amor de rede social não me inspira. Inspira essa juventude... E muitas pessoas já com bastante idade... Que vivem numa ilusão. Porque a verdade é dolorida demais. Então o ser humano gosta de absorver a mentira... E a ilusão. Porque a verdade... Dói. A verdade machuca. Pra quem não tem a mente aberta. Porque pra quem tem a mente aberta... A verdade... Tira tudo... Tudo que é negativo dentro de você. E faz você... Ver o mundo... Dentro da realidade. É onde você começa... A viver... Fora da matriz. Entendeu? É dessa forma. Eu não cito não... Mas eu conheço uma famosa que eu lutei junto com ela. Muito conhecida. Lutei muito junto com ela pra ajudar o filho dela. Que a mídia nunca soltou o que fazia. E eu trabalhei ali junto com ela. Junto com ela. Hoje o filho dela é outra pessoa. E ela nunca esqueceu do que a gente fez junto. Então assim... Cuidado com essas fotos. Ai, minha fulana é tão perfeitinha. É não, mulher. Pare de ser boba. Não tenta trazer o mundo social... Não tenta trazer casal de rede social pra tua casa, não. Porque tem mulher que fala... Por que tu não é igual o marido da fulana lá da televisão? Olha o jeito que ele trata ela. Tu mora lá. É bonita. Não, tu não mora, não. Muitas vezes teu marido é um milhão de vezes melhor. Mas tu vive na ilusão. Olha, por que ele não é assim? Tem marido que não dá um... Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem marido que não dá um buquê de flor pra uma mulher. Mas ele dá o respeito. Ele dá o respeito e ele ama na forma dele. É a forma mais bonita de um homem. Amar uma mulher é quando ele a respeita. Quando ele coloca ela em primeiro lugar. É a forma mais linda de um homem amar uma mulher. Não é um buquê de flor. Não é uma caixa de chocolate. É quando o homem te respeita e te honra. Porque ele não quer causar uma dor em você. Porque a dor da traição, pra mim, é uma das piores em todos os sentidos. Entendeu? Por isso que eu falo... Minha querida, tá sendo traída? Te organiza e vai embora. Porque senão tu vai ficar totalmente acabada. E o escroto vai continuar te metendo no chifre. E é isso. Acorda pra vida iludida. Eita caramba! Isso aqui não foi pra mim não. Porque eu sou acordada na vida. Eu não sei pra quem foi. Não sei se é vocês conversando entre vocês aí. Caramba! Cada dia as lives estão melhor. E tô vendo que o povo continua e tá... Diminuiu bastante o negócio de pedir previsão. Se a gente quisesse aprender... A gente podia fazer as lives de manhã pra conhecimento. E à noite... A gente faria as previsões. Pode mandar o nome e a data de nascimento. Entendeu? Tão bom. Eu já vi mulher falando... Lene, eu acordei pra vida. Acordei pra vida. Eu me olho no espelho. Eu recuperei. Meu amor. A minha... Teve uma que mandou pra mim... Lene, agora eu me olho no espelho. E aí, gata... Tá maravilhosa e perfeita. Tem coisa mais linda do que quando uma mulher se ama. Cara, quando uma mulher se ama... Ela fica linda. Linda, 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 linda. Sabe por quê? Porque a beleza que tá presa... Aqui dentro... Explode pra fora. Eu vejo mulher com um corpão escultural. Eu olho e falo... Meu Deus. Só na forma física. Só na forma física. Aí muita gente fala... Ué, mas por que que fulano era tão bonito e o cara traiu? Beleza física? Não é beleza interior. Tem conteúdo. Tem muita mulher que vai pra academia... Mesmo odiando. Não vai porque quer saúde e ficar bem. Pra disputar com outra. Sabe? Infelizmente é uma verdade também. Dura de engolir, mas é. É? Sério, hein? Tô falando sério, hein? Agora vamos lá. Antes de eu ir pro assunto da Marília Mendonça... Que eu vi lá os... Povo xingando o irmão dela... Xingando a mãe dela... Eu vou falar nesse assunto também. Eu me lembrei... De uma pessoa que falou assim... Nossa, Lênin. Mas você tá conhecida no Brasil todo... Você é famosa... Eu não me vejo isso. Eu não chamo... Os meus seguidores de fã. Tá? Porque tem gente que não... Eu não sou artista. Eu sou uma mera sensitiva. Então eu não tenho uma hipocrisia... Fala... Oi, meus fãs! Não faz o meu tipo, não. Aí a pessoa pegou e falou assim... Nossa, Lênin, mas... Você já tá famosa... Você tem funk... Não sei o quê... Não sei o quê... Mulher, tu tem dinheiro... Por que que tu não vai fazer assim... Uma cirurgia... Por que que tu não... Sabe... Mexe aqui nas tuas bochechas... Que é meia... Gordinha... Aí ela falou... Só o nariz... Que eu não mexeria. E ouvi naquilo ali... Com toda a serenidade, né... Faz uma na barriga também... Uma lipo... Põe um silicone... Pra que que eu vou botar silicone? Se eu boto um sutiã... O peito já fica todo certinho. E se eu pudesse... Nem sutiã eu usava... Porque eu odeio sutiã. Mas... Eu penso... Se eu botar o silicone... Eu me livro do sutiã... Porque tem as mulheres que botam uma fitinha... E botam a blusa e acabou. Mas não. Sabe por quê? Porque vai cair. Se eu puxar aqui... Mexer aqui... Vai chegar um tempo que eu vou estar assim. Vocês não vão saber se eu estou sorrindo... Se eu estou chorando... Porque vai estar assim. De tanto que vai ser puxada. Meu... Isso é temporário. Isso é temporário. A lei da gravidade... Ela chega... Não importa... O que você faça... Qualquer procedimento... Que você fizer... Fora que lá na frente... Vai custar a tua saúde. Tudo que a Madonna está vivendo... Na saúde dela... É procedimento que ela fez lá atrás. E não me diga que não é... Porque é sim. É tanta coisa injetada no corpo... Tanta coisa... Tanta coisa... Tanta coisa... Porque não aceita a velhice... Não aceita... Se como é... Que se desnumbra... Aí começa a botar uns... Botar uns... Na boca... Que fica aquela... Tem mulher que tem a boca perfeita... Quando você vai olhar... Está aquele negocinho... Porque eu não entendo. Entendeu? Então assim... Contra a gravidade... Você não luta. Contra o tempo... Você não luta. Eu fico olhando... Gente... Eu era fã do Vandamme... Eu sou fã do Vandamme... Até hoje... Vandamme... Meu Deus... Ai... Na década de 89... 95... Eu achava o Vandamme... O mais lindo do planeta. Que é no Ives... Perfeitão. O Antônio Bandeiras... Então... Jesus... O Silvestre Talone... Fala aí... Quem é da década de 84... Para cá... Só coisa linda... Eu ficava... Jesus amado... Tivesse a sorte de casar com um homem desse... Quando eu não tinha essa mentalidade que eu tenho agora... Porque hoje eu posso ver... Opa... Tudo bem... Se me cumprimentar... Eu cumprimento... Se não... Passa o ré. Entendeu? Aí agora você olha... Poxa... Olha como está o Silvestre Talone... O Arnold Schwarzenegger... O Jean-Claude Vandamme... Olha como está todo mundo. O tempo passa... Não adianta... Todo mundo... Se não morrer jovem... Envelhece... E morre velho... E é assim... Pega gravações aí do Silvio Santos lá de trás... Silvio Santos novo... Todo cheio de energia... Olha o Silvio Santos hoje... Então... Todo mundo vai envelhecer... Não adianta... Não tem o que se fazer... A não ser que você vire um robô... Né... Aí... Né... Então assim... Todo mundo vai envelhecer... Não adianta você ficar surtando... Para querer manter uma beleza... Que uma hora... Vai acabar... Muita gente casa com a beleza... Só esquece de uma coisa... A beleza acaba... Quando você casa com caráter... Caráter não acaba... Entendeu? Então assim... Eu me iludiei demais... Quando eu era pequena... Quando eu tinha meus 11, 12 anos... Meu Deus... Esse homem é lindo demais... Ken Uives está naquela velocidade máxima... Eu tinha o quê... Os 13, 14 anos... Eu era... Meu Deus... O homem mais lindo do planeta... Ai... Mas é lindo... Ken Uives... Envelheceu... Sabe... Todo mundo envelhece... Mas o ser humano... Fica... Ai... Tem que descobrir... Uma fórmula que eu não vai envelhecer... Meu... Não adianta... Seu corpo pode... Né... Você manter... Mas a sua mente ali... Envelhece... Já pensou... Se a gente chega numa tecnologia... Onde você vai conseguir manter sua face... E seu corpo jovem... Mas a sua mente não... Você vai estar lá... Bombadona... Lindona... E com a mente envelhecida... Então não adianta... Não adianta fugir... É igual mulher... Fulano é a mulher mais linda do planeta... Sempre vai ter uma mais bonita que você... Fulano é o homem mais lindo do planeta... Sempre vai ter alguém mais bonito que você... Não adianta... Não adianta... Então assim... Tem mulher morrendo em mesa de cirurgia... Porque... Nossa... Eu vi aquela influência com aquele corpo... Se eu fizer a cirurgia... Vai ficar daquele jeito... Vai lá... Com a saúde... Tudo ok... Morre na mesa de cirurgia... Porque se rejeita... Sabia... Que é rejeição isso aí? Sabia que esse monte de coisa que é feita em rosto... É tudo rejeição? É... A pessoa se rejeita... Quando eu começo a sentir presença perto de mim... A minha visão... Ela desfoca... Aí eu vou falar aqui rapidinho... Mas a pessoa vai entender... Vai me perdoar... Já te amo fofura... Já falo com você... Eu vou lá na questão do irmão da Marília Mendonça... A mãe da Marília Mendonça... Deu um carro... Pro irmão dela... Um carrão... Aí o Léo Dias foi lá e postou... Aí o povo... É... Fácil... Luchar com o dinheiro da falecida... E assim... Foi comentário em cima de comentário... Que ele tinha que... Que ele é de maior... Que ele tinha que buscar o próprio dinheiro... E foi... E não sei o que... Que a mãe da Marília Mendonça... Parece que sustenta não sei quem... E agora já é o filho... Que não sei o que... Vocês querem o que? Vocês querem o que? Hã? Que o dinheiro fique lá... Trancado no banco... Que não tenha... Que usufruir do dinheiro? Igual a Marília Mendonça? Marília Mendonça... Não usufruiu muito do dinheiro dela... Trabalhou muito... Juntou muito, muito dinheiro... Mas ela não usufruiu... Do próprio dinheiro... Que ela lutou tanto... Porque... É o que acontece hoje... As pessoas se matam... De trabalhar tudo... Guardando em banco... E não... Fazendo as suas próprias vontades... E a vida... Sai de você... Quando menos você espera... Eu posso finalizar essa live... Daqui a pouco alguém postar aqui... Gente... Comunicado... Tanto a Lene Sensitiva... A Helene Vieira Silva... Conhecida no Brasil como Lene Sensitiva... Acabou de falecer... E aí? Foi o que aconteceu com ela... Ela... Trabalhou... Trabalhou... Horrores... E não usufruiu do dinheiro dela... E agora quem ficou vai usufruir... Doa a quem doer... Doa a quem doer... O irmão vai usufruir... A mãe vai usufruir... A mãe dela quando partir... O irmão vai usufruir... O Léo vai usufruir... Que é o filho da Marília Mendonça... E é isso... Não tem como voltar atrás... E trazê-la de volta... Até porque... Ela se foi... E ela já se encontra aqui também... Marília Mendonça já reencarnou aqui... Ela não se encontra mais lá... Ela já se encontra aqui... Bem encarnada... Em uma outra família... Com outra mente... E uma outra consciência... Entendeu? Então assim... Para de criticar... O dinheiro que ela deixou... Vai ter que ser usado... Ou pelo filho... Ou pela mãe... Ou pelo irmão... Vai ter que ser usado... Ou então... Vai lá... Some todo mundo... Morre todo mundo... Quem fica para quem? Para o governo usufruir... Porque... Se não tem herdeiro... Vai para onde? Para o governo... A não ser que faça um testamento... Para uma instituição de caridade... Para uma ONG... Então assim... As pessoas querem culpar... O irmão da menina... Por estar usando... Você não tem que culpar... Você não tem que culpar... Está usando... A mãe dela é responsável por dinheiro... Quis dar o carro... Parabéns para ela... Parabéns para ela... E se presentei também... Viu minha filha... Para você não ter que partir... Sem ter usufruído... Garanto... Que a sua filha... Queria muito estar aqui... Hoje... Porque se... Vamos lá... Se... Nesse acidente... Ela tivesse... Sobrevivido... Garanto que a mentalidade da Marília Mendonça... Hoje seria outra... Ela ia... Usar... Mais o dinheiro dela... Do que ficar fazendo... Show... Um atrás do outro... Um atrás do outro... Sem... Sabe... Sem parada... Ela ia curtir... A vida dela... Usar... O dinheiro dela... Se tivesse sido... Só um susto... Mas não... Não foi só um susto... Então para de criticar... O irmão da Marília Mendonça... E a mãe da Marília Mendonça... Ela está mais do que certo... Usufrua sim... Você não está roubando... Nada de ninguém... Foi o trabalho da sua filha... E nada mais justo... Do que você... Seu filho... E seu neto usar... Muito melhor do que um estranho usar... Você é a mãe... Você sabe... A dor... Que você teve... Para... Parir ela... Para... Ter trago ela... Para a vida... Você sabe muito bem... O que você passou... De sofrimento... Na sua vida... Junto com a sua filha... E nada mais justo... Eu tiro o chapéu... Para a mãe da Marília Mendonça... Está certinha... Deu um carro... Daqui a pouco... Deu uma mansão... Usa minha querida... Usa... Para que você... Quando partir... Você pelo menos... Tenha... Usufruído... Porque sua filha... Não usufruiu não... Ela trabalhou muito... Mas usufruiu pouco... Do dinheiro dela... Entendeu... Então... Para... De criticar... Para de ser um invejoso... Vai cuidar da tua casa... Esses comentaristas aí... Né... De rede social... Não cuidam nem da própria casa... Porque é dar cabo... Do cuidado da família dos outros... Né... Da opinião do casal... Que tem que ficar junto... Do que tem que separar... Do que ama... Do que odeia... Você não cuida nem da tua casa... Vai ver... Tá com a pensão até atrasada... Do próprio filho... Vai ver... Que a outra deixa a filha... Largada nas costas da mãe... Para ir para a balada na noite... Então... Primeiro... Crie mentalidade... Vai buscar uma evolução... E deixe quem tiver... Seu dinheiro que usufrua... Porque a vida é curta... Tá... A vida é curta... E é sobre isso... E parabéns... Eu tenho certeza... Tenho certeza que... Se a Marília Mendonça... Ainda estivesse no outro plano... Ela estaria totalmente satisfeita... E feliz de ver a mãe dela... Fazer tudo isso... Mas hoje ela já está aqui... A Marília Mendonça... Ela já vai fazer... Dois anos de idade... De dois a três anos de idade... Ela vai fazer... Porque ela já está aqui sim... Não tem comunicação com ela... Ela já está aqui sim... Reencarnação é muito rápida... Muito rápida... Depois... Eu estou tentando até falar com o Roger Guedes... Do Corinthians... Eu tinha uma dúvida entre ele e o Dinho... Dos Mamonas Assassinas... Que agora eu não tenho mais... E eu tenho certeza... Do que eu vi... E depois... Quando eu conversar com ele... Se ele autorizar... Eu vou postar o vídeo aqui da montagem... Que eu fiz... Dos dois... Misturando os dois... Vocês vão se surpreender... Beijos... Excelente dia... E... E que live... Que live... Para quem gosta de... Progredir... E evoluir... Essa live... Está maravilhosa... Beijo... Bom dia... E...